Oi pessoal, hoje eu tô com mais uma receitinha aqui gente, hoje eu vou fazer pra vocês uma salada, pra você estar fazendo no ano novo, tá bom? Vamos lá? Vocês vão precisar gente, aqui eu tenho 4 batatas, 3 cenoura e 100 gramas de vagem, aqui eu tenho a lata de ervilha, aqui eu tenho pimentão, vermelho, amarelo e cebola, tá gente? E aqui eu tenho uma xícara de maionese. O que vocês vão fazer? Vocês vão misturar tudinho. Vocês podem estar colocando o que vocês quiserem aqui nessa salada, tá gente? Se vocês quiserem colocar presunto, essas coisas vocês podem estar colocando também, tá bom? Batata palha, no lugar dessa maionese que vocês quiserem também estar acrescentando um pouquinho de creme de leite, também pode estar colocando, tá bom? Aí eu vou dar uma mexidinha aqui, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Pronto gente, já misturei tudo. Se vocês quiserem acrescentar mais maionese, vocês podem estar acrescentando, tá gente? E aqui, lembrando vocês que a verdura, ela está já cozida, um pouquinho de sal, tá? Eu esqueci de falar. É, aqui eu quero agradecer vocês por tudo, tá? Se vocês gostaram dessa receita, vocês dão o seu gostei. E acima de tudo, gente, eu queria desejar a vocês um feliz ano novo, tá? Tudo de bom, é, muita paz, muita tranquilidade, saúde, tá bom, gente? E que eu tenho pra agradecer vocês, tá? Do fundo do meu coração, que vocês sejam muito felizes, um 2018 muito abençoado, tá bom? É aqui. Então tá, gente. Feliz ano novo, até a próxima receita. Até já.